Vamos ao Marton Show e Nevi Soares, sejam bem-vindos ao programa, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo show de bola, hein? Show de bola, inclusive. Programa bem falado mesmo, bastante audiência, viu? É, e bem no improviso também, né? Você vê que acontece uma coisa e a gente fala mesmo, né? É o que é o ouvido, é assim mesmo. Tem que ser. Acontece. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês, como é que está aí, há quanto tempo vocês estão juntos. Pronto, eu trabalho atualmente só. Eu trabalhava há dois anos atrás com a cantora, era minha irmã e ela saiu do grupo e eu estou com mais de dois anos que eu trabalho só. E agora está com duas semanas que eu estou trabalhando com a Nevi, fazendo a parceria. E se Deus quiser, vamos passar um bom tempo aí trabalhando aí, fazendo esses forrozinhos no meio do mundo, por onde a gente está tocando. Graças a Deus ela tem uma agendazinha bem longa para a gente trabalhar. E muito trabalho, graças a Deus está tudo dando certo. Vocês juntaram estilos, uniram estilos ou eram do mesmo estilo musical? Ela é do mesmo estilo, ela faz também forró, eu conheci ela já trabalhando com forró e assim, a gente também está pegando agora, eu estou pegando o repertório dela agora, porque eu não conheço, como eu trabalhava só, estou desatualizado do repertório feminino. Mas a gente está pegando muitas coisas, um pouquinho, mas vai dar uma certa. É bom para diversificar, né? Para mudar no... Agrada todo mundo, dá para poder pegar um repertório quando o cliente pedir um repertório, aí você tem um repertório bem diversificado, isso é importante. Isso é bom. Agora fala um pouquinho de como vocês estão aí tocadas aí pelo Ceará. Pronto, a gente, final de semana agora a gente tocou lá em Moraújo, depois de Massapê, a gente teve lá, foi muito bom final de semana, foi lotação, toquei em duas casas de show lá. E sábado agora a gente vai estar tocando aqui em Calcaia, sexta-feira também aqui, sexta-feira na casa de Taipa, lá na Janeguaba, na minha amiga Cecília. E sábado, dia 25, vou estar tocando aqui na Cigana, aqui na Calcaia, no bairro Cigana, lá no Bar do Paraíba. E dia 26, ali perto do cemitério da Calcaia, lá no Boteco do Samba. Começa duas da tarde lá. Eita coisa boa. E dia 2 a gente vai estar lá no Capuana, Aquara do Fernando, 2 de julho. Dia 9 eu vou estar lá em Gijoca, lá em Jericoacoara, no Clube do Zé Cajueiro e Pesqueiro. E aí, bacara, longe. Jericoacoara. A gente vai estar lá fazendo um forrozão, vai ter um bingozão de uma moto lá e vai ser bastante trabalhado. E dia 16 de julho, no Recanto do Tibar, na Janeguaba, com o viudinho dos teclados, direto de Taipoca, fazendo lá um som mais nóis lá. E dia 23, a gente vai estar lá em Acaraú, lá no Curral Velho de Cima, em Acaraú, dia 23 de julho. E dia 30 de julho, a gente vai estar tocando aqui também no Badamazé, lá no Jardim do Amor, que é bastante trabalho, muito bom ali na área do Capuana. Lá no Jardim do Amor do Bar da Mazela, vai estar aniversário, a gente vai estar tocando lá dia 30 de julho. E 6 de agosto, a gente vai estar aqui no antigo bar do BA, aqui no Parque Santa Solidade. E dia 14... Uma hora tinha que falhar essa memória. Eu estava esperando que horas que ele ia falhar a memória, porque eu estava aqui só pensando. O pessoal do Márcio ali falando, é um computador. É ao vivo, né? É um computador a cabeça dele. É ao vivo, né? Gente, eu digo, ou ele está lendo, ou ele tem um óculos que tem alguma coisa escrita ali, ou não sei. Parabéns pela sua memória, viu? Lembrou? Bom, lembrei. Dia 6, no antigo bar do BA, lá no Parque Santa Solidade. Dia 20, lá em Maracanau, lá no Bar da Rotatória. E dia 21, lá no Itambé, particular aniversário. Rapaz, vou dizer, tu está amendo. E, gente, vocês têm que dar uma paradinha, viu? De vez em quando, para descansar. Dia 28, de volta no Boteco do Samba de novo. Que coisa boa. Graças a Deus vocês estão com a agenda aí. Está trabalhando aí, graças a Deus. Está dando certo. Graças a Deus. O trabalho está sendo bem aceito aí onde a gente está trabalhando. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, né? E lembrando assim, a gente trabalha forró mais duplo sentido, onde a gente faz o show. Mas como aqui é um programa, não pode ter... É, TV do Catinho. A gente vai fazer um estilozinho pé de serra que a gente também toca. Opa, e é bom, viu? E eu gosto. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Olha agora, por favor Olha agora que eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eita, bora Gerardo Carneiro, caba bom, bora Batista Fala o Capuã O nome dela é Levi Soares, show E é isso aí Aqui estou eu de novo Mostrando um pouquinho pro pessoal que está em casa Pronto, tudo ao vivo É, tudo ao vivo Pessoal aqui, estamos ao vivo Programa Conexão Curtindo um forrozinho pé de serra Pra gente poder aí já entrar no clima de São João Não é isso? Também tem um repertóriozinho de São João também A gente vai fazer daqui a pouco umas duas de São João Opa, e é bom, viu? Porque no próximo programa, próxima terça-feira Nós vamos estar aí com o nosso programa especial de São João Vai ter comida típica Vai ter brincadeira Vai ter pescaria Vai ter muita coisa boa E eu quero vocês aqui comigo, telespectadores E eu queria que vocês cantassem mais uma música aí Vamos mais uma agora, né? Vamos lá Dá vontade Sua pisada musical ao vivo Falando de amor E o nome dele é Martão Show As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça E não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Simbora Martão Show Isso é pisada musical ao vivo pra você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau